Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Don, 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 don Oh, 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 oh Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ, DJ Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ, DJ E já que o beat é do GTA eu vou macetar mas não vou botar Essa folha de macete cê sabe que agora rimar consta Fiz o macete de um carro e apareceu uma capivara monstra Uma capivara monstra Por isso olha se ele escuta o beat é GTA cês estrela pro teu cu Porque tu tá rebolando igual minha prostituta Não, não faço isso mas eu vi que ali no cantinho passou um cara de carrinho Você veio e já quebrou a mão olhou pra dentro do carro e falou Você quer diversão gatinho? Quer diversão netinho? Mas se ele chega aqui logo e esculacha Você não passa a mão você encaixou na caixa Ele acelerou eu posso passar a mágica Não, eu sou o cara que passa a mágica coisa louca Cê não passa a mágica cê passa a mágica com a boca Rapaziada ele não parece aquelas velhinhas cagadas? Não parece as cagadas? Não sabe que um vai ser prático? Ela não queria passar a mágica e é que ela fica gemendo no motor automático E ele é no motor automático mais Não é em você que ela se abaixa Cê é o tipo de cara que ia pra dentro da delegacia Só pra poder se masturbar com um piro de borracha É o que ele acha Por isso que aqui nunca tem cap Eu sei que é ser malandro pra lá na delegacia Porque eu tô doidinho pra bater no cacetante Iiii que é bater no cacetante Por正 lados Mano com Aí cê já te matou Et na batalha eu já até perdi o meu equestre Na enquete, por isso que é de internet, ele disse que já perdeu o enderezinho em pegar no cacetete Que engraçado, eu nunca tive endereço, é você que tá interessado Que engraçado, bateu no cacetete, pariu com o cozinho cagado Caralho, quando tá vendo que é a ideia, negócio de cozinho cagado Ai, que fuder, maluco, não, eu te mato a pancela, vai, vai, ganhou, desgraça Ai, gente, votação, 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 tem que ter, tem que ter Barulho pra quem gostou mais do Michelis Barulho, malagueta 1,0, malagueta Prum, 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 prum Uou, 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 uou Eu falei que eu ia pegar no cacetete Tá vendo que aqui não é caô Eita povo, velho preconceituoso, não aceita e nem me aceita como eu sou Você tá muito inseguro, acho que você nunca teve verdade Falei de cacetete, ele ficou com água na boca Acho que eu fragilizei, tomou a punidade Já que se fragilizou também, eu vou fazer isso pra você perder a linha Eu sou malagueta, vou com pimentinha De manhã eu sou Gabriel, mas de noite eu sou Claudinha Gente Gente Ô bicha roubada, tá vendo na moral? Chega aqui Claudinha, logo nesse instrumental Sabe que isso aqui é meu mental A guerra agora vai ser escrevido porque vai ser pau a pau Tipo Claudinha Eu vou fazer levantar a poeira Eu vou ficar um enfeite Só que eu vim da Bahia E já que eu sou a Claudinha Já pode jogar seu leão Gente, eu não vou jogar leite Deixa de besteira Eu sou a cara prostituta Eu vim pra levantar poeira Tá puto Olha como o chale aqui foi lá no meu charu Mas vira o chile em um Que só a piroca é grande Tipo, pode ir na minha bunda Com o pó de diamante Embaçado Sentei no seu cine dourado Eu tenho medo que esses moleques Podem acabar indo até pro quarto Ai, para o impo aí Eu vim pra vídeo de discussão Pra ver quem dá mais um burro Vamos lá Para o impo aí Que começa O que começa A malagueta começa Você vai atrás Rebeca E aí E aí Prista liguei Prista liguei Prista liguei Prista liguei Ai Nossa Calma rapaziada Espera só um segundo Eu posso Isso até dá pra ele, mas eu sou liberal Tem cozinha pra todo mundo Aí Uh Tudo bem Cachorro Tem cozinha pra todo mundo Achava que era só meu na praza Quando a gente chegar vamos ter que conversar em casa Ei Ei Hoje amorzinho vou pegar no escaribu Me enfia no meu cu Porque eu gosto porra Você falou que eu era um cachorro Me respeita por mim o Shida Eu sou cachorra Ah Ele é cachorra Por isso nunca percebeu Ele sempre me fudeu Não tem que ter medo do postão Tô louco meu Tô louco meu De pirocão Pode até vir pedir no resgate Eu sou cachorra e já mamei teu leite Meu nome é Parma Eu bate na cara que é Parma Eu sou cachorra Menino Por favor Você sabe que essa puta aqui Veio do nordeste Eu cabra da feste Vou me deitar aqui por pra cima E passa na faixa de pé dele Mas o meu cu que é rua Você vê que a verdade é nu e crua Esse cara é um idiota Ganho do nordeste pra pegar jovem Pra puta carioca É? Não entendi não Você tá falando referência da localidade Por favor menino Me conta uma verdade Isso pra mim é falta de puberdade Desse jeito eu vou acabar com o casamento Não vou pra minha cidade Só um teste O pau do cu do Nudo Só um teste O pau do cu do Nudo Maravilha! Malagueta classificado na batalha mais gay do Brasil! Caralho, que doido! É uma insatisfação, tá ligado? Tamo junto! O que importa é a diversão e o sorriso no rosto! Isso aí! Os moleques são atumos! Aí Jack, faz o comentário aí! Aí, sem net! Eu quase achei que essa batalha foi pro quarto round! Vai pro real!